O que você tem feito para agradecer a Deus? Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Aqui quem fala é Melissa dos Santos e começa agora mais um podcast Café com Espiritismo. Estamos na lição 8 do livro Pai Nosso de Meimei, Psicografia de Chico Xavier. Nossa benfeitora, através de contos e lições, tem nos revelado mais sobre a oração ensinada por Jesus. Nesta segunda parte do livro, ela elucida sobre a frase santificado, seja o vosso nome. Meimei hoje vai nos brindar com uma linda história chamada Cânticos de Louvor. Diz assim... Quando a vida começava no mundo, os pássaros sofriam bastante. Pousavam nas árvores e sabiam voar, mas como haviam de criar os filhotinhos? Isso era muito difícil. Obrigados a deixar os ovos no chão, viam-se quase sempre perseguidos e humilhados. A chuva resfriava-os e os grandes animais pisando neles quebravam-nos sem compaixão. E as cobras? Essas rastejavam no solo procurando-os para devorá-los na presença dos próprios pais, aterrados e trêmulos. Conta-se que por isso as aves se reuniram e rogaram que o Pai Celestial lhes desse o socorro necessário. Deus ouviu-as e enviou-lhes um anjo que passou a orientá-las na construção do ninho. Os pássaros não dispunham de mãos, entretanto o mensageiro inspirou-os a usar os biquinhos e mostrando-lhes os braços amigos das árvores, ensinou-os a transportar pequeninas migalhas da floresta, ajudando-os a tecer os ninhos no alto. Os filhotinhos começaram a nascer sem aborrecimentos e quando as tempestades apareceram, houve segurança geral. Reconhecendo que o Pai Celeste havia respondido às suas orações, as aves combinaram entre si cantar todos os dias em louvor do Santo Nome de Deus. Por essa razão, há passarinhos que se fazem ouvir pela manhã, outros durante o dia e outros ainda no transcurso da noite. Quando encontrarmos uma ave cantando, lembremos-nos, pois, de que do seu coraçãozinho, coberto de penas, está saindo o eterno agradecimento que Deus está ouvindo nos céus. Linda história de Meimei, né? Podemos dizer que todos nós somos um pouco esses passarinhos e os ovinhos podem ser vistos como os nossos problemas, nossas dificuldades. Essa história nos chama a atenção em três aspectos. Primeiro que mesmo assustados, aterrorizados com o que estava acontecendo, com medo, os passarinhos não desistiram. Eles buscaram soluções alternativas para vencer os problemas e assim conseguiram. E aí vem a segunda observação. A solução foi a união e eles se uniram em prece. Sabem, muitas vezes ficamos tentando resolver nossos problemas, atravessar os nossos obstáculos, mas esquecemos de conversar com Deus. E quando fazemos isso em conjunto, por um bem comum, ganha muito mais força. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Disse-nos Jesus, está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20. E isso não significa que basta apenas orar, mas orar também. Fazer a parte que nos cabe, pedir aos céus a inspiração necessária. E pedir aos céus a inspiração necessária para fazer a parte que nos cabe, em um fluxo e contafluxo constante de amor e luz. Allan Kardec, na coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo, ao tecer considerações sobre esse ensinamento do Mestre Nazareno, disse, E aí chegamos à terceira consideração que essa lição nos traz. E também foi a pergunta inicial desse podcast. O que os passarinhos fazem quando veem que a aflição acabou, que o problema foi resolvido, que as preces foram atendidas? Eles agradecem. E como eles agradecem? Com demonstrações diárias de amor a Deus. Nesse mesmo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, a coletânea de preces, na parte que fala sobre a ação de graças por um favor obtido, Kardec diz, Não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. E no parágrafo abaixo, ele complementa, Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecê-lo. Na oração do Pai Nosso, não há agradecimento com todas as letras. Jesus não diz, Obrigado, Deus. Mas há um agradecimento contínuo ao reconhecer Deus como nosso Pai, a santificar o nome do Altíssimo, ao pedir que seja feita a vontade dEle, e ao dizer que perdoa assim como Ele é perdoado. Jesus agradecia a Deus continuamente através das atitudes, do pensamento, da oração e do amor que espalhava onde estivesse. Assim como os pássaros da história de Meimei, que se dividiram em turnos para glorificar a Deus com seus cânticos. Que essa história nos encha de esperança e gratidão. E assim como os pássaros, que nós possamos fazer o nosso cadinho a cada dia, glorificando a Deus e embelezando a vida onde estivermos. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.